Mano, 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 toma cuidado, velho, eu acho que eles viram te pegar Ah, mano, se a... Ela acha, deixa ele tentar a sorte e vem, Huggy, Huggy Acho que eu tenho medo dele Se prepara Se tu é bom, quero ver, vem lutar Nem tenho medo, tu vai abanhar Vou te deixar um tempão sem andar Eu vou fazer esse monto chorar Sério, vem logo parar de enrolar Se não vier, eu vou pra te buscar Vou te deixar um tempão sem andar Eu vou fazer esse monto chorar Ele fez graça E umas piadas Zoou Huggy, Huggy, disse que ele não aguentava é nada Ele fez graça E umas piadas Zoou Huggy, Huggy, disse que ele não aguentava é nada Depois de tudo isso? Ele sentiu alguém chegar Sentindo a aranha começou a apitar Percebeu que tinha algo errado ali Se arrependeu de ter zoado o Huggy Percebeu que não ia dar Não era ruim sem dois monstros pra lutar Dessa enrascada não vai dar pra ele sair Se arrependeu de zoar tanto o Huggy Se prepara Acho que dois não consigo encarar Ou como muito eu vou apanhar Os monstros já começaram a cercar Um vem de lá e o outro de cá Dois e o Spider não ia aguentar Dois contra um começou a assustar Os monstros já começaram a cercar Um vem de lá e o outro de cá Preciso correr, preciso correr Sai daqui Porque eu fiz graça Tanta piada Eu tô fugindo igual um maluco Não adianta nada Porque eu fiz graça Tanta piada Eu tô fugindo igual um maluco Não adianta nada Depois de tudo isso Spider começou a apanhar Levou os gols Nem conseguiu evitar Se arrependeu de ter zoado o Huggy Essa lição garanto que eu aprendi Spider só sabia gritar Foi tanto bom Nem conseguiu revidar Se arrependeu de ter zoado o Huggy Essa lição garanto que eu aprendi Se prepara Edição E é isso Vamos que vamos Mais um dia de correria aí Trabalho duro Quem dorme sonha Quem vive realiza A verdade é o contrário Quem dorme que se realiza Não é o contrário Não é o contrário Não é o contrário Aqui keinor Não é o contrário A verdade é o contrário Obrigado.